Comparativo TR4 vs ASX A pedido de um grande amigo que está na dúvida de que veículo comprar, eu decidi fazer esse novo comparativo, já que temos experiência com ambos os modelos. Vamos começar. Pegamos como parâmetro nos dois modelos 2015, que é o último ano de fabricação da TR4, lamentavelmente. Tentarei, de forma bem resumida e rápida, falar sobre algumas diferenciais de detalhes técnicos de ambos os carros. O que já talvez justifique um pouco o que eu resumi a este meu amigo, de que a TR4 é mais off-road do que on-road, ou seja, um jipinho que se dá muito bem na estrada e na cidade, e o ASX é mais on-road do que off-road, que eu diria que é um excelente carro, que também se vira muito bem, muito valente, nas estradas de terra, dunas e outras situações off-road. É importante lembrar que ambos já foram campeões de diversas provas de ralis, um dos ralis mais difíceis do mundo, como o Rally dos Sertões. Então, vamos aos detalhes técnicos. Posso dizer que ambos têm de semelhante, são preço de mercado, muito semelhante, você pegar o mesmo ano, modelos semelhantes de automático, câmbio automático, câmbio manual, etc. Eles têm o mesmo preço do mercado, razoavelmente o mesmo preço. Os dois são motor 2.0 flex, que isso é uma adaptação no Brasil, em outros países não são flex, são apenas gasolina, que no Brasil foram adaptados para o flex, pela busca de mercado, realmente. Ambos têm modelos 4x4 e 4x2. O 4x2, não aconselho. Além de perder eficiência, perder várias qualidades do carro, ele depois para revenda é muito difícil. Ninguém quer. Ninguém quer um 4x2, um TR4 ou um SX 4x2. Porque aí eles competem com diversos outros carros que, de repente, têm um custo-benefício bem melhor. Ambos têm mecânico, câmbio mecânico e câmbio automático, em suas versões, de acordo com o ano, muda um pouquinho, mas ambos têm. Com uma diferença, que depois eu vou falar, do câmbio automático de um para o outro. O torque, a força dele, o torque de 20 kgf, ambos são muito semelhantes, um tem 20, outro tem 21, mas é muito semelhante. Freia disto nas 4 rodas, com ABS, isso ambos têm, ok? Ambos são assim. E a manutenção, uma manutenção relativamente em conta e acha muita peça no mercado. Foram carros muito vendidos no mercado, então você encontra fácil peça de ambos os modelos. E o que cada um tem melhor que o outro? Começando pela TR4, ângulo de entrada e saída. Ele é um pouco mais off-road, como eu já comentei. Maior capacidade de reboque. Toda a estrutura um pouco mais forte. Não está considerando motor e câmbio, mas estrutura física do veículo, realmente, né? O seu monobloco todo, ele acaba tendo, em manual, uma capacidade maior de reboque. Diferencial central. A TR4 tem um diferencial central. É um escalonamento de câmbio, né? Da caixa de redução, onde faz o acionamento do 4x4, da reduzida, etc. Manual, com alavanca, ok? Onde ir na TR4, da SX, desculpa, na SX, é eletronicamente acionado. Possibilidade de preparação para off-road. Ele tem a facilidade de você fazer um lift, de colocar uns pneus maiores, de botar um snorkel. Ele tem um pouco mais de possibilidade e mais acessórios no mercado para o público off-road do que o SX. A TR4 ganha nisso, com certeza. Motor 8 válvulas, a TR4 mesmo, sendo um motor 2.0 flex igual ao da SX, acaba tendo uma manutenção um pouco mais barata, em caso de problema no motor, do que o ASX que ganha em desempenho de potência, mas é um motor com 16 válvulas. O que faz a manutenção ficar um pouquinho mais cara. Alguns detalhes que eu falei resumem aquilo que eu já tinha falado no início do vídeo. A TR4 é mais Jeep do que carro, e a SX é mais carro do que Jeep. Então vamos agora falar da SX. A SX tem uma velocidade final de 185 lm por hora, em comparação com 165 da TR4. Ele é um carro mais ágil. Potência da SX, 160 cavalos, e da TR4, 135. A SX é um carro mais bem programado e regulado. Ele tem um consumo bem menor. Não é muito relação potência-peso, mas sim tecnologia que foi embarcada nele, acaba resultando num carro mais econômico do que a TR4. Suspensão independente nas quatro rodas. Também é um diferencial muito interessante da SX. Traz muito mais instabilidade e dirigibilidade em terrenos acidentados. Buraco, estrade de terra, etc. Ele acaba sendo um carro muito mais grudado no chão do que uma TR4. Isso deve ter ajudado muito nos ralis. Ele é um carro mais confortável. Tanto em relação a ser um carro mais macio, ele também tem um espaço interno mais bem desenvolvido. Então você pega, você consegue carregar três adultos atrás. É um carro com um espaçamento bem melhor do que a TR4. A TR4 é um carro bem espremido nos bancos de trás. E porta-mala. Porta-mala da SX tem praticamente 100 litros a mais do que o da TR4. Isso também no design eles ganharam em porta-mala. Agora o câmbio. Ambos têm manual e automático. Nas versões automático, a grande diferença do SX é que ele vem com um câmbio CVT. É um câmbio onde você não sente a passagem de marcha, muito mais suave. Além de ter seis marchas em vez de cinco, o SX também tem as borboletas no volante, para agilizar ainda mais a dirigibilidade. Outra diferença do SX é que a direção eletrônica, eletroeletrônica, né? É diferente do TR4 que é hidráulica. Fatores de segurança, o SX também ganha bastante, pois ele tem seis airbags no veículo. Tem cortina, tem lateral, tem dianteiro. E diferente do TR4 que tem apenas dois airbags dianteiros. Outra diferença na segurança é o cinto de três pontas para os cinco ocupantes, que no caso da SX é desta forma. Na TR4, não. Agora, o grande diferencial do SX sobre o TR4, ao meu ver, na minha experiência, é o controle de estabilidade e tração. Essa função é fantástica, pois, além de melhorar muito a estabilidade do veículo, em qualquer situação, ainda ajuda como um bloqueio eletrônico em situações onde perde tração por erosão ou por piso muito liso. E ele, junto a uma função de acionamento do 4x4 automático, ele fica muito interessante até para quem não tem muita experiência com veículos 4x4, com o dirigir em situações de baixa aderência, etc. Porque ele trabalha automaticamente. Se ele sente que a roda está perdendo a aderência, ele já aciona o 4x4, ele já comanda a frenagem automática do controle de tração. E ele faz... você nem percebe o carro não... você não perde estabilidade, não perde tração. É muito interessante, realmente, esse item. Outro item também que facilita muito, dá muita segurança, é o auxílio em rampa. Ele, você, no meio de uma rampa, separa, freio, tira o pé do freio, ele não volta para trás. Você volta a acelerar, ele arranca na rampa tranquilamente, sem ter que fazer aquele pé-de-pato, aquele troca de pedal rápido, etc. Outro diferencial é o sensor de estacionamento. Por ele ser um veículo mais moderno, ele tem sensor de estacionamento e câmera de ré, já original do veículo. O piloto automático, ele também tem o controle de velocidade automático. Você aciona no próprio volante, a velocidade que você quer que o veículo mantenha, ele mantém aquela velocidade. Com apenas uma pisada no freio, ele desliga o sistema. O volante, em conforto, tem dois níveis de regulagem. Regulagem de altura e de profundidade. Também um item interessante. Os retrovisores externos são rebatíveis eletronicamente. Se é no próprio alarme do veículo, ele já fecha os retrovisores. Aquecimento nos retrovisores para evitar embaçamento. Também um item automático, que você nem percebe que existe, mas você nunca vai ter problema no espelho estar embaçado. Bancos em couro, com aquecimento dos dois bancos dianteiros. Luzes de porta-mala, de porta-luvas, algumas luzes de conforto dentro do veículo, também fazem a diferença para a TR4, que é um pouco mais secão nesses detalhes. Chave presencial, desde o modelo 2015, que é o que a gente está comparando, já tinha chave presencial com botão de start-stop. Então você só basta, para abrir a porta, você aperta o botão. Mas para ligar o carro, a chave pode estar no bolso, você aciona o botão e ele dá partida no veículo. Agora vamos às minhas percepções pessoais, experiência com os dois veículos. TR4 é um carro muito valente, muito forte, tive várias situações de barro, argila, piso com muita pedra, algumas erosões e ele foi bem valente, até puxando carreta com bastante peso. Ele foi bem, sempre muito forte e valente. Chegue teve uma situação onde a gente teve que puxar, ajudar um caminhão na obra da chacra, onde o caminhão não conseguiu subir. Ele foi deixar algumas pedras para a gente e ele não conseguiu subir a rampa de volta. Patinava nas pedras que estavam molhadas. A gente foi e puxou ele, junto com a tração dele, claro, ele tentando ir, e a gente puxando lá de cima e a TR4 conseguiu tirar um caminhão bem grande. Agora, pontos negativos da TR4 que eu tenho para dizer, assim, espaço interno, realmente, principalmente no banco de trás, é bem apertado. Para adulto fica bem desconfortável entrar no banco de trás, a porta, o ângulo é pequeno e o espaço é pequeno. E ele é um pouco gastão, para o tamanho do carro ele é um pouco gastão, mas é um jipinho muito legal. Agora, a SX, como eu já disse, é um belo carro. Bem mais confortável, um carro liso, bem mais esperto nas arrancadas, esperto na dirigibilidade, tanto no asfalto quanto na terra. É um carrinho bem legal, uma solução bem interessante. Hoje, onde eu tenho duas filhas adultas, com certeza eu escolheria pela uma SX. Traz mais segurança, mais conforto, para pequenos trajetos de terra, não tão ruins, e também para ir para uma fazenda, para uma chacra, para te dar uma total segurança. E pode ficar tranquilo, depende do pneu que você colocar, então, você pode ter certeza que você vai passar e vai chegar. Já a TR4, você já tem um pouco de desconforto, principalmente para adultos, se fossem crianças, tranquilo. Agora, para adultos, já no banco de trás é um pouco desconfortável, o porta-malas é um pouco menor, você tem menos itens de segurança, então é um carrinho um pouco mais simples, mas em compensação tem sua manutenção mais barata, que também pode ser um critério a escolher. Concluo, então, resumindo da seguinte forma. São dois excelentes carros, qualquer um dos que você escolher, é claro que essas dicas que eu estou dando e essas experiências que eu passei é com a intenção de ajudar na escolha das pessoas que estão em dúvida, mas é claro que cada um deles vai melhor atender a realidade de cada um. Cada um tem a sua realidade, a sua necessidade, e aí vai poder escolher. Com certeza, será muito feliz com ambas as escolhas. Aproveita e curte, compartilha, siga nosso canal para dar uma força para a gente. Valeu!